O jornalista Nelson Breve tomou posse hoje como diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação. Breve destacou as prioridades da empresa nos próximos anos. A cerimônia de posse do novo presidente da EBC foi na sede da empresa em Brasília. O jornalista Nelson Breve disse que está sendo elaborado um planejamento estratégico para definir os novos desafios e as visões de futuro da empresa Brasil de Comunicação, que reune a TV NBR, a TV Brasil, a TV Brasil Internacional, a Agência Brasil e oito emissoras de rádio. Breve também falou sobre as prioridades da empresa no próximo período. Valorização dos funcionários, capacitação, fazer com que haja um envolvimento maior, uma maior compreensão, profissionalismo, ou seja, para que a gente consiga valorizar a meritocracia aqui na empresa. Também as parcerias, parcerias com as TVs universitárias, as TVs comunitárias, as TVs educativas estaduais, para que a gente consiga fazer uma comunicação pública mais diversificada, tanto do ponto de vista regional, quanto do ponto de vista das culturas setoriais. Queremos melhorar a qualidade do nosso sinal, também ter mais conteúdos, conteúdos com maior qualidade ainda do que nós já temos, e para que a gente possa conseguir levar o melhor conteúdo, com o melhor sinal, ao maior público. A ministra da Cultura, Ana de Holanda, disse que o Ministério pretende ampliar a parceria com a EBC e falou sobre a importância da TV pública. A TV pública desempenha um papel fundamental. Ela, inclusive, agora, vendo todo o trabalho, a gente vê o resultado desses quatro anos, o quanto foi possível, o quanto ela cresceu, com uma visão não de TV pobre, com uma TV pequena, como sempre foi assim, mas uma TV que pode ser moderna, equipada, com novas tecnologias, e estão avançando nesse sentido. A ministra da Secretaria de Comunicação, Helena Chagas, também destacou o papel da empresa Brasil de Comunicação. Construir a TV pública para que ela seja, acima de tudo, uma instituição do Estado, a serviço da sociedade, a serviço da cidadania brasileira, foi, é e continua sendo uma demonstração de espírito público e de grande apreço à democracia.